Na minha vida, assim, o meu ponto fraco são duas coisas. Essa síndrome do abandono que eu tenho por conta de trauma da infância, pré-adolescência de família mesmo. E da minha infância e separação dos meus pais. Tipo assim, aconteceu tudo muito misturado, muito rápido. Os meus pais estavam se separando, mas meu pai não deixava minha mãe ir atrás de advogado. Aí era ameaça pra cá, ameaça pra lá. Sim, aquele caos. E aí meu irmão não aguentava ficar em casa, ele comprou um apartamento, se mudou. E tipo, minha mãe não aguentava mais ficar em casa. E eu vendo tudo aquilo, aí eu ia jogar CS, sabe? Eu ia esfriar a cabeça, tipo, não conseguia. Aí eu comecei a sair mais com os meus amigos. Aí teve um episódio que aconteceu, que foi um trauma pra mim, que tipo assim, me tirou. É assim, é que todo mundo tem uma essência, né? E assim, eu sinto até hoje que essa essência foi tirada de mim. Por conta que um dia eu tava super feliz e tal. Que eu ia encontrar com os meus amigos, que era aniversário de uma amiga minha. E ia ter bolo e tal. E era só a gente, sabe? Era só, não era farra, não era nada. Porque eu também sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu não gosto de... Eu não vou falar que eu não gosto de gente, porque eu vou ser cancelada na internet, né? É assim, eu não gosto de muvuca. Não gosto de muvuca, assim, sabe? Gosto de ficar mais quietinha na minha e tal. Um rolê mais tranquilo. Aí, é... Tava entre o divórcio dos meus pais. E aconteceu o de eu ter sido estuprada. Na rua. Aí, o cara me levou pro meio do mato. E aí, eu perguntei pra ele. Eu falei assim, pô, mas por que você tá fazendo isso comigo? Aí, ele falou assim, porque você é muito bonita. Você me chamou a atenção. E... E é isso. Aí, eu falei assim, tá. Porque eu te chamei a atenção. Você tá... É... Traumatizando a vida de uma pessoa de 17 anos. Aí, ele só ficou quieto e falou assim, meu, você não tem que ficar me fazendo pergunta. Você fica quieta, senão eu te mato. Então, foram assim. Foram muitas coisas violentas que eu passei. Pra caralho. Não só como... É... Abusos psicológicos da minha infância. E... É... Relacionamentos abusivos. E aí, estupro. E aí, teve toda essa questão da separação dos meus pais. Que, pra mim, foi um... Foi totalmente abusivo. Totalmente abusivo. Principalmente da parte do meu pai. De não querer deixar a minha mãe se separar. Sendo que era uma escolha dela. Ela falou, meu, fica com a casa. Fica com o carro. Fica com tudo. Só me deixa em paz. E, tipo, o meu pai não respeitava isso. Ele ficava passando com o carro na frente da casa da minha mãe. Ele ficava ligando pra ela. Falando comigo. Falando com o meu irmão. Só patasana, né? E aí, eu peguei e falei assim, meu, eu sou filha de vocês. Mas eu não tenho a ver com o término do casamento de vocês. Então, se vocês, por favor, conseguirem não me meter no meio disso, eu agradeço. Porque eu não tenho culpa do que aconteceu. Então, se resolvam entre si e não me põe no meio disso. Ponto final. Tchau. 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 Tchau.